Oi, oi meninas! Hoje foi dia de comprar verduras e legumes lá no mercadinho Entre outras coisinhas que eu precisava pra fazer almoço e jantinha e também merendinhas Bom, tinha muita coisa gostosa Eu comprei berinjela, olha só que berinjela bem grandona Já vou abrir o meu abertãozinho pra ir colocando Não teve berinjela Trouxe também tomate porque eu estava precisando Aqui só tinha um, e um bem pequenininho Que é vestido aqui e não dava pra fazer aquela saladinha que a gente adora E o moço do mercadinho me falou dessa verdurinha aqui, se chama chicória As meninas nunca experimentaram e eu também não Bom, eu acho que dá pra fazer uma saladinha Eu trouxe porque é muito bom pra saúde Então ó, também em breve teremos a saladinha Trouxe repolhinho, que é muito difícil achar no mercadinho o repolho Também trouxe uma coisinha bem gostosa que as meninas amam Abóbora, hum, dá pra fazer docinho de abóbora que é muito gostoso também Tinha pimentão amarelo e também tinha pimentão verdinho Bem aqui ó, pimentão amarelo e pimentão verde Que é muito bom Eu tô achando que o meu gavetãozinho não vai caber isso tudo Olha só que cebola mais bonita que tinha Eu adorei, por isso eu trouxe ela Também comprei milho, espiga de milho, olha só que gorducha Pra fazer mingauzinho de milho O brócolis, que as meninas adoram Brócolis muito gostoso E trouxe também cenourinha Cenourinha bem gostosa e fresquinha Pode fazer várias coisinhas Rovinhos que não podem faltar Rovinhos bem gostosinhos E eu preciso dar um jeitinho nessa geladeira Já já E franguinho em pedaços Que eu vou guardar também aqui na geladeira Então eu coloquei tudinho aqui Preciso arrumar a geladeira E depois já preparar alguma comidinha gostosa E como eu disse meninas Olha só, minha geladeira tá aquela baguncinha Então ó, vou tirar aqui algumas coisinhas Pra ajeitar O franguinho em pedaços Fica neste gavetãozinho aqui Já já eu coloco lá Então a minha marionese tá aqui As meninas vêm aqui na geladeira E pegam suco Pegam também aqui o guaraná E acabam deixando essa bagunça Então eu tenho aqui as latinhas de ervilha fresca Que tava lá pra eu mostrar um recadinho Antes de ontem, então eu trouxe três Por isso que tá assim, cheião De ervilhinhas frescas aqui, tá vendo? E eu preciso comprar também Que não tem aqui Eu sempre tenho Que é presunto e mussarela Eu não estou achando Todo mundo comprou lá no mercadinho Então ó, os ovinhos vão ficar aqui do lado O maionese Bem aqui, essa maionese que é uma delícia E o leitinho Então a gente guarda aqui Franguinhos em pedaços Aqui no gavetãozinho de cima Então fica bem aqui Junto com o camarão Que é muito gostoso também Então já tá aqui Vou ajeitar a parte de baixo agora Então meninas, como eu disse pra vocês Meu gavetãozinho ficou muito cheinho Eu estou pensando o que eu posso fazer Para o almocinho de hoje De uma coisa eu tenho certeza Minha filhinha pediu pra que eu pudesse fazer pra ela Dar no ninho de uva Então aproveitando que eu tenho uvinha fresca aqui Eu vou pegar Aqui temos duas peias Então ó, a minha geladeirinha na parte de baixo Tem duas papinhas doces E também dei com meus cozidos Ai eu tava pensando em fazer alguma coisa com A abóbora bem gostosa Que tá fresquinha E Uma saladinha de repolho Que tá Fica bem gostoso Vou usar metade desse repolhinho Vou levar também A cenourinha Pra fazer uma cenourinha refogada Bem gostosa Agora aqui No meu gavetãozinho Não tem muito segredo É só a gente precisar Arrumar Ficadinho Pra poder fechar Vou levar a cebola também Porque eu estou ansiosa Pra usar essa cebola como tempero E aí É só empurrar aqui Já tá fechadinho E organizadinho O que eu preciso comprar São frutinhas Mas só vai chegar amanhã no mercadinho Eu gosto de tudo bem fresquinho Hora de começar a cozinhar Eu estava pensando em fazer Abóbora Ficadinha Mas aí eu lembrei Tem uma coisa muito gostosa Que é Caldinho de abóbora Com franguinho Em pedaço de ar Que eu comprei o franguinho Em pedaço lá no mercadinho Então eu vou picar ela Em pedacinhos maiores E aí a gente coloca pra cozinhar Então prontinho Cortei assim ó Em pedaços bem lindinhos Como eu falei pra vocês Então ó Já colocamos aqui na panelinha E já podemos colocar Pra cozinhar Mas antes precisamos Colocar alguns temperinhos Tá vendo Aqui está Vamos colocar azeite O meu azeite está ali no armarinho E olha só como está O meu armarinho Nem parece que eu reabasteci Ele há pouquíssimo tempo Então Pegamos aqui o azeite E fica muito gostoso Também colocar pra cozinhar Juntinho Caldo de galinha Então a gente já pode pegar Um aqui Um cubinho Bem aqui ó Tá vendo Já deixo aqui Inclusive já está acabando Se não Já acabou Olha só meninas Acabou Ah então eu tenho que comprar mais Quase que eu nem percebo Então ó Vamos colocar o caldo de galinha Para cozinhar Junto da abóbora Colocamos aqui Vamos colocar também Azeite Bem pouquinho Já vou ligando aqui o foguinho E precisamos colocar um pouquinho De água Mas primeiro deixa eu ver O temperinho Vamos dar uma mexidinha Com essa colherinha Furadinha Que é a minha favorita Vamos deixar o tempero Pegar um pouquinho No fogo mais baixinho E agora É só acrescentar um pouquinho De água Podemos deixar Perdendo aqui por uns Cinco, seis minutinhos Até que fique bem cozidinho E olhem só meninas Nosso caldinho de abóbora Está aqui Então conforme foi cozinhando Eu fui amassando com o garfinho Agora já peguei a colherinha Porque precisamos acertar o sal Vamos ver Hum Precisa de um pouquinho Mais de temperinho Então é hora de colocar Temperinho especial da mamãe Para finalizar O sal está maravilhoso E também a gente colocou Caldinho de galinha Aí deixou com aquele gostinho Hum Agora o franguinho Que eu falei Que a gente vai colocar aqui Eu vou fazer separado Primeiro eu vou dar Uma fritinha nele E uma cozidinha Porque o caldinho Já está pronto Na verdade Aqui é quase um creminho Então já que ele está pronto A gente não pode colocar O franguinho cru aqui Vou deixar ele lá No forno Para ficar quentinho Gostoso Já está finalizado Desligamos aqui até o fogo E vai ficar lá no forno Enquanto a gente prepara O franguinho Olha aqui Para preparar essa delícia De franguinhos em pedaços Não temos bastante pedacinho De franguinho Ainda sobrou um tantão aqui Bom Precisamos colocar Alguns temperos Antes de começar Já vou acrescentar Temperinho especial Bem gostoso Da mamãe E vamos colocar Também Azeite Estou ligando aqui o foguinho E precisamos de Salzinho também Como o meu caldo De galinha acabou Hoje vai ser Caldo de galinha Mas vai ficar bem gostoso Porque vamos Cozinhar e enfeitar E para cozinhar e enfeitar Precisamos de Um pouquinho de água Bem pouquinho mesmo A gente pega Uma colherinha E dá aquela misturadinha Olha só que delícia Então é só esperar Essa aguinha aqui Secar bem E daí Já já teremos O nosso franguinho Bem gostoso Para acrescentar Juntinho No nosso Creminho bem gostoso De abóbora E eu também Vou aproveitar E fazer A nossa saladinha De repolho Bem gostoso Então vou dar Uma refogadinha Também no repolho Já vou aproveitar Também o gostinho Da panela Aqui do franguinho Aí não precisa Sujar muitas panelas E o nosso franguinho Ficou pronto Nem demorou muito A gente agora Pode acrescentar Aqui Porque né Como eu disse Para vocês Já que o creminho De abóbora Estava pronto Então nós não Podíamos Colocar o franguinho Cru Então a gente Coloca aqui Com todo o molhinho Que a água fez Né Porque a água Dá um pouquinho Ela seca um pouquinho Vira um molhinho Bem gostoso Então Unimos aqui Para ficar bem gostoso E as meninas Animarem a comer Né Porque falou Que é caldinho De alguma coisa Assim Ela já acha Que é verdurinha Que é leguminho E não quer Mas mamãe faz Daquele jeitinho Que todo mundo ama Com pedacinho De franguinho Ó E gostosinho Como todo mundo Adora Então já está pronto Volta lá para o forno Para permanecer Quentinho Enquanto a gente Já prepara A saladinha de repolho E para a nossa saladinha De repolho Eu vou usar metade Desse repolho Porque É um repolho Bem grandão Vou cortar ele Em fatias Bem fininhas Para que ele possa Ficar bem gostoso Então meninas Eu já cortei As fatias Ó Bem fininhas Para a saladinha de repolho Fica bem gostoso Assim As meninas Amam E eu também Como eu disse É bem difícil Achar o repolinho Lá no mercadinho As pessoas Sempre compram E nunca sobrem Para a mamãe Então aqui ó Eu coloquei Na nossa frigideira E vamos primeiro temperar E a gente só tempera Com um salzinho E um fio de azeite Aí é só ligar Bem rapidinho O fogo Deixar por No máximo Um minutinho E a saladinha Já está pronta Se quiser acrescentar Outras coisinhas Tomate Fica bem gostoso Também Tomate fresco Depois que estiver pronto Então ó Tá vendo como faz Uma saladinha bem rápida E bem gostosa Então Já aproveito E vou passar Para o pratinho Já fica aqui Até a hora de servir Porque eu quero aproveitar Essa frigideirinha também Para fazer um pouquinho De feijão Vou fazer um feijãozinho Mais sem caldinho hoje Porque já temos o caldinho Então esse aqui Eu vou deixar guardadinho também Aproveitando já Já tem um pouquinho De azeite aqui Mas nós vamos colocar Mais um pouquinho Vou deixar o fogo Já ligadinho Bem assim Para que nós possamos Acrescentar aqui ó Feijãozinho Então temos que refogar Este feijão Então vou pegar aqui Deixa eu deixar Para ficar mais fácil E a gente ó Deixa esse fogo Bem baixinho Para dar o tempinho certo Então esse tantinho De feijãozinho Já está ótimo Não vou fazer com caldinho Como eu havia falado Para vocês Coloquei Um pouquinho De salzinho Deixar ele Dar aquela refogadinha Para ficar Bem gostoso Olha só Eu acho que hoje Já está ótimo Nem precisa De fazer a cenourinha não Vou aproveitar Guardar essa cenourinha Para fazer uma papinha Depois Ou um suquinho Bem gostoso Bom meninas O almocinho já está pronto Bem gostoso E eu permiti para minha filha Fazer um danoninho de uva Como eu disse para vocês Temos aqui O uvinho picadinha Então eu já piquei Tirei todos os carocinhos Para que fique bem gostoso O danoninho dela A gente também vai acrescentar Leite em pó Então eu tenho meio copinho E eu estou fazendo a medida Para este potinho aqui Tá bom Geralmente eu faço potinhos menores Ou potinhos maiores também Vamos colocar Leite condensado Para que fique bem gostoso Uma pitadinha De Leite também Geralmente eu coloco Farinha de TT Eu tenho uma farinha Bem gostosa ali De arroz Mas como é de uva Eu não sei se vai combinar Mas A gente pode experimentar também Agora aqui É só mexer Então a gente mexe bem Até que forme O danoninho E vai ficar com um pedacinho De uvinha Então vai ser de leite condensado Com uva Bem gostoso Então mexe 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 E deixa eu provar Para ver se já está com aquele gostinho Hum Que delícia Vou colocar Um pouquinho da farinha de TT Que está bem aqui Porque eu acho Que esse gostinho aqui Vai combinar mesmo Tenho certeza Vai ficar muito gostoso Então coloquei uma conchinha Dessas aqui Deixa eu tapar Deixar aqui no cantinho Então vamos mexer mais um pouquinho Até derreter um pouquinho Dessa uvinha E ficar bem gostoso Ó Agora que eu mexi Hum Que gostoso Ficou muito gostoso mesmo Então vamos mexendo bem aqui Deixa eu segurar um pouquinho E o nosso danoninho Ficou pronto Com pedacinhos de uva Do jeitinho que eu queria Então agora é só tapar Deixar na geladeira Porque Esse danoninho Vai ser a sobremesa de hoje Né Então ó Vamos encaixar bem Agora eu já vou servir Um pratinho de comida Para minha filha E o pratinho está aqui Vou começar pela saladinha De repolho E a gente coloca aqui Escolhi esse pratinho De divisórias Para ficar Melhor de colocar As comidinhas Então ó Só mais um pouquinho Porque Helena Adora repolho Então é muito bom De fazer ele refogadinho Assim Né Para não dar dorzinha De barriga Se for cruzinho Para as meninas Dá dorzinha de barriga Se for saladinha crua Aqui vai o feijãozinho Fiz o feijãozinho Sem caldo Né Por causa do nosso Creminho bem gostoso De Hum Hum A bóbora Junto de Franguinho bem gostoso Então ó Colocamos aqui Ai eu preciso limpar o pratinho Porque caiu aqui do lado E aqui está O nosso almocinho de hoje Olha que pratinho Mais lindo E muito gostoso Cheinho de vitaminas Vamos papar agora Porque está na hora De comer Filha Chegou o seu almocinho Ai está com cheirinho Maravilhoso Eu adoro repolho Repolho mamãe Sim 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 Vamos comer bem gostoso Mamãe tem suco Sim mamãe fez suco hoje De framboesa com acerola Que gostoso E agora Mamãe vai pegar Aqui um pouquinho De feijãozinho E uma colher Bem grandona Do nosso creminho De abóbora Junto do franguinho Olha que gostoso Hum Mamãe Eu estou com fominha Muita fominha Nossa filha Tanta fominha Sim 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 Tchau tchau Hum Que gostoso Eu quero saladinha de repolhinho Que delícia que está mamãe Esse creminho Gostou mesmo filha Aham Agora experimenta Com um pouquinho da saladinha Hum Mamãe Que gostoso Eu quero mais e mais Mamãe Vai pegar para você tudinho Você gostou de tudinho Juntinho Ai eu quero experimentar Mais feijãozinho Yummy Hum Que gostoso Mamãe Ele vai me falar Que já acabou Acabou filhinho Um pouquinho de suquinho Sim 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 Que gostoso Filha A mamãe fez para você O seu danoninho Ai Fiquei com a bonitinha Muita fominha Mamãe Posso comer depois? Claro que pode Vai ser o melhor Assim De todos Mamãe Mamãe O que aconteceu filha? Por que você vai até agora Na cadeirinha de alimentação? Eu acho que eu dormi E acordei E aí filha? E agora eu quero Minha sobremesa Ah Mamãe Vai trazer para você Ó Aqui está Hum Que gostoso Eu sonhei com a minha sobremesa Ai a mamãe Já até abriu Pera aí Pronto Vamos comer Que cheirinho de uva Mais gostoso É uma uva Então vamos pegar uma colherinha Bem gostosa desse danoninho Que a mamãe fez para você Aquela receitinha especial Que eu amo Hum Está gostoso mesmo Hum 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 Ai que delícia Hum Gotoso 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 Bom meninas Se o vídeo acabou Mais diversão não Porque amanhã Tem vídeo novo aqui no canal Então se você ainda não é inscrito Ó Inscreve aqui embaixo Tá E não se esqueça de deixar o seu gostei Tá aqui também Ó Levanta a mãozinha assim ó Lá No alto Amanhã A gente se vê aqui Para você Comer o bacalho do botão Uma gobechinha de coração Hum Tchau tchau Mamãe Quero mais